Yo, zoonitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou aqui no client do League of Legends pra fazer a votação de quem vai tomar o próximo rework do League of Legends e também qual vai ser a próxima grande temática de skins do LoL. Se eu gostei é muito importante, então deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do Laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. Hoje o dia tá cheio de novidade, então checa lá as novidades, eu tô postando aqui no canal, então dá uma olhadinha lá. Beleza? Tenho certeza que você vai curtir. E vamos lá, Clã. Pra você votar, você tem que entrar aqui na página inicial do League of Legends, vai estar temporada 22, vai ter o vídeo aqui do chamado, maravilhoso, eu recomendo muito. E aqui no canto, ó, tem votação, você vai clicar em votação e aí vai estar aqui, temática de campeão e temática de skin. Vamos primeiro pra temática de campeão. Na temática de campeão, a gente tem o Skarner, Nocturne, Kog'Maw, Shyvana e Tryndamere. E a Riot dessa vez escreveu aqui o que eles vão fazer, ou seja, reimaginar o visual e o tema do Skarner, manter a ultimate dele, que é a única habilidade, eu acho, que define o campeão, né, e refazer o resto. Legal isso, porque eu gosto muito do ultimate do Skarner e não queria que a Riot refizesse o ultimate em si. Nocturne, personificar um pesadelo vivo, como isso se tornaria, como isso aconteceria? E preservar a sua ultimate também, né, a ultimate do Nocturne poderia ser mudada até aos pouquinhos. Kog'Maw, trabalhar mais no hiperscalamento e melhorar a aparência do vazio. Então, deixar o campeão mais vazio, roxo talvez, menos verde, e fazer com que ele seja um carregador late game mesmo, né, que é a ideia original do Kog'Maw. Shyvana, amplificar o tema de guerreira dracônica, tornar a sua forma dracônica ainda mais draconesca. Então, ela vai virar um dragão, vai ser uma dragoa, porque ela não tem tantas habilidades que remetem a isso. Então, um rework gráfico, que não vai ser tão forte na parte gráfica, mas principalmente na temática da campeã. E Trindamere, modernizar a mecânica e visual, manter a identidade de investida dividida. No caso, isso aqui é aquele personagem que fica fazendo split push, né, aquele personagem que fica na rota topo. Bom, desses daqui, eu gostaria que o Kog'Maw ganhasse, porque eu quero ver o Kog'Maw refeito. Mas já tá tanto tempo mesmo do Skarner, que eu vou votar no Skarner. Eu voto no Skarner, e eu gostaria que vocês votassem também, porque eu quero ver o nosso escorpião de cristal refeito ano que vem. Lembrando que isso aqui é pro próximo ano, tá? E essa votação vai ficar até o dia 20, que no caso é quinta-feira, não é só que vai vir a próxima, tá bom? Então, votei no Skarner, eu quero o Skarner, com certeza. Se você achou outra aí, escreve nos comentários. Agora, sobre temática de skin, que a Riot vai trabalhar ainda em 2022. Então, ela vai trabalhar esse ano. A Riot vai refazer. Inclusive, olha só que interessante. Eu vou colocar aqui só pra vocês verem, que eu achei muito interessante isso aqui. que tem a... Sabe aquelas skins da coelhinha de batalha, coisa do tipo? A Riot, ela vai refazer, remodelar essas skins da coelhinha de batalha. E, olha só pra comentar, mano, tá muito fofa essa Oriana. Meu Deus do céu, eu quero. Então, essa daqui vai ser as novas coelhinhas de batalha. Vai ter uma Miss Forging, coelhinha de batalha e uma Riven. É, e tem uma Jinx lá no fundo. Eu tô vendo essa Jinx aqui, hein? Olha só. Não sei se você consegue ver, mas aqui no canto direito, ó, tem uma Jinx. Bom, então, vai ter skin aí, coelhinha de batalha pra essas personagens, que é a mesma que a gente já tem no LoL, só que com uma temática mais sci-fi, coisa do tipo. Bom, de qualquer maneira, vamos votar a ação, vai. Qual dessas daqui a gente escolhe pra esse ano de 2022? Arco Celeste, amplificar o tema central, luz divina, justiça e ordem. Gótico, criar o universo de verdade, como o tema gótico seria hoje em dia. Infernal, aprofundar e expandir a temática, fogo como a fantasia de poder. Eu acho as de fogo as mais bonitas, porque elas envolvem um poderio gráfico que o League of Legends oferece e fica muito bonito. Arco Celeste, meh. Eu uso as Arco Celeste, mas muitas delas são muito meh, eu não gosto muito delas não. Mas, de qualquer maneira, gótico, eu acho que eu vou com gótico. Não só porque a gente vai ter vários personagens com temática gótica no League of Legends, mas também eu gosto muito do visual gótico no geral, né? Então, pra mim, eu espero que eles façam um evento gótico no final do ano, beleza? Então, essas são as minhas escolhas para esse ano. E o legal que eu tô vendo aqui é que já tem a data de lançamento da Zeri. A Zeri vai ser lançada no dia 20, então ela deve chegar no PBE o mais rápido possível, né? Porque ela fica duas semanas em testes no PBE. Achei estranho a Riot mostrar que a Zeri vai estar disponível no dia 20, sendo que a gente não teve... ela não tá no PBE. Mas, bom, de qualquer maneira, tá aí, clã. Esse é o meu vídeo aqui sobre as escolhas. Escreve nos comentários quais foram as suas escolhas. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois. Tchau!